Está bem, está em casa, estou passando um momento muito bom, só dorme e come, acho que fico tranquilo aqui para poder fazer o meu melhor dentro do campo. E o que aconteceu com o jogo? Lindo, lindo, um jogo muito difícil, sabíamos que a Olimpia tem jogadores muito grandes, que jogam muito bem, um jogo físico também, a gente jogou muito bem na grande partida de todos nós. Parabéns a todos os meus companheiros, a nossa torcida pelo apoio, hoje ficou pilotado no Maracanã para nós sermos importantes. Ainda não finalizamos, sabemos que temos uma guerra lá em Paraguai e vamos fazer o nosso melhor para poder ganhar o jogo e poder passar de fase. O Cano, hoje mais uma vez você entrou. A chegada do estádio, toda aquela festa do lado de fora, o Martínez vai ficar emocionado, foi bem legal a recepção. É lindo, lindo demais que a nossa torcida apoie desse jeito para nós, é muito importante que o Maracanã fique assim lotado, cantando, faz parte de tudo. Então, parabéns a toda a nossa torcida também. Cano, fala um pouco da vantagem, você acha que cabia mais um, mais dois, a torcida chegou a pedir, mais um, mais um. O que você acha dessa vantagem de 2 a 0 no começo? Acho que foi um resultado muito bom, a gente procurou fazer chance de gol, conseguimos, mas toda a bola não entrou, entraram 2, para nós é muito bom. Mas sabemos que a fase ainda está aberta, tudo pode acontecer, mas vamos trabalhar muito bem para manter nosso jogo em 0 e poder fazer gols lá em cima. Cano, hoje mais uma vez o John Kennedy entrou do seu lado ali no ataque, só que de forma diferente, né? Com o Keno e com o Ares, e vocês parece que estão se entendendo cada vez mais, né? Como é que está sendo jogar ao lado do Kennedy também, tendo essa sequência, tendo mais um centro avante ali ao seu lado, na verdade? O que muda para você? Eu acho que o John é um jogador que movimenta muito bem, então eu tenho mais espaço para poder ficar sozinho e ele também. Então, acho que quando ele fica acima eu baixo um pouco para poder pegar a bola e depois me meterme dentro da área. Movimentamos muito bem, o Keno também está passando por um grande momento, igual que a Ares e Ganso. Acho que os seis da parte acima, vocês estão passando por um momento muito bom e conseguimos poder fazer um grande jogo e poder fazer gols. Acho que o Fluminense está recuperando aquele futebol, sua melhor versão, o melhor Fluminense de 2023 aos poucos, você está chegando lá? Sim, sim, acho que sim. Sabemos que não é fácil, tudo é um processo. Sabemos que com o trabalho que o Fernando está fazendo, a gente sempre tenta poder melhorar. Muitas vezes não se consegue, outras vezes sim, mas sempre jogamos do mesmo jeito. com coragem, correndo todo mundo junto e tentando poder fazer um jogo sempre que jogamos aqui em casa e fora também. Cara, não é isso?